Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A polêmica entre taxistas e o aplicativo de transportes. No Brasil, 13 milhões estão desempregados. O paraense está fumando menos. Leite regulamento os horários de bares e casas noturnas em Altamira. Monsenhor Antônio de Assis Ribeiro será ordenado bispo amanhã em Orenha, aqui no Pará. E no bate-papo musical de hoje, trabalho da cantora Thaís Badu. Hoje é sexta-feira, 1º de setembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando da polêmica que envolve taxistas e os aplicativos Uber. Um serviço que chegou em fevereiro em Belém e desde então vem causando polêmica. O Uber caiu no gosto de muitos clientes paraenses, mas não agrada os taxistas. O Wallace entrou no Uber desde que o serviço chegou à capital paraense. É com este trabalho que se mantém. Eu estava desempregado há em torno de 11 meses. Então eu trabalho e tiro um lucro semanal em torno de um salário mínimo, um pouco mais do que isso, por semana. Trabalho na parte da noite, até para fugir do trânsito. Então acaba ajudando, tendo um gasto menor, então aumenta a minha margem de lucro. O aplicativo de transporte está em Belém desde fevereiro deste ano. E cada vez alcança mais adeptos e motoristas. Isso por causa da praticidade. A solicitação do transporte é feita pelo celular. Na plataforma é possível escolher a rota e descobrir o valor da corrida. Assim como acompanhar o trajeto do carro, ter informações sobre o motorista e realizar o pagamento. Agora, quem não está muito contente com o crescimento da Uber em Belém é a categoria dos taxistas. Para atender a população, seria necessário apenas 2.900 táxis. Nós já temos 5.402 táxis. Então nós já somos concorrentes de nós mesmos. E ainda temos migração de outros municípios que, de vez em quando, estão oferecendo serviço aqui e nos tiram. Então, hoje, qualquer um veículo, qualquer quantidade que chegue, vai prejudicar. E os aplicativos que estão funcionando aí, a gente ainda tem um contraditório. Em virtude de que eles estão praticando um preço que chega a ser imoral. A polêmica mais recente envolvendo a Uber aqui no Pará está ocorrendo no município de Ananideua, região metropolitana de Belém. Por lá, o serviço está proibido. E nos últimos 30 dias, cerca de 15 motoristas tiveram seus veículos apreendidos. A justificativa da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito do município é que o aplicativo não tem regulamentação para atuar na cidade. É a falta de regulamentação o principal argumento contra o aplicativo. O que, para os taxistas, representa uma concorrência desleal. O que nós cobramos, o que o taxista cobra, é um valor real. Esse valor não foi ideia minha, nem foi ideia do superintendente de mobilidade urbana, no caso a CEMOB. É uma planilha técnica, da qual é calculado todos os pontos, para que a gente encontre um valor e aferido pelo Inmetro. Hoje, o que acontece com o principal aplicativo que está aí, que é o Uber, ele é uma contravenção. Por quê? Ele não tem empregado, ele não tem veículo e ele faz, ele usa o incauto. A disputa entre os taxistas e os motoristas de Uber tem tido consequências graves. Há duas semanas, o motorista sofreu agressão em frente ao Centro de Convenções de Belém. O Wallace afirma que as agressões são comuns. Ele mesmo já passou por situações de tensão. Eu já passei por dois sinistros nessa situação, no mesmo local, por sinal. Uma casa de shows aqui no Reduto, na primeira situação eu fui cercado por um grupo de taxistas, mas eu saí sem problema algum. E na segunda situação eu já recebi uma agressão, um dos taxistas deu um soco no vidro do meu carro. Eu estava saindo com passageiros e os passageiros ficaram nervosos e eu só me preocupei em sair do local para evitar mais confusão. Ainda não se sabe qual será o destino da Uber no Pará. Se haverá regulamentação ou se com o tempo as categorias passarão a conviver de forma amigável. Mas o que se sabe é que ambas querem seus direitos respeitados. Nós não somos contra essas pessoas, em absoluto, nem contra o próprio aplicativo, mas sim a forma como ele está agindo. Está entendendo que aí passa a ser totalmente desfileal essa concorrência. E agora vamos falar de mercado de trabalho. O Brasil tem 13 milhões de desempregadas, um número que é total do trimestre que terminou em julho. Em um ano, quase um milhão e meio de pessoas perderam o emprego, segundo o IBGE. O reflexo da economia brasileira no mercado de trabalho são 13 milhões 326 mil pessoas desempregadas no trimestre que terminou em julho. São as pessoas que querem trabalhar, procuram emprego, mas não conseguem uma vaga. O número equivale a mais do que a população inteira da cidade de São Paulo. Em um ano, quase um milhão e meio de pessoas entraram nesse grupo. Mas o resultado divulgado nesta quinta pelo IBGE tem dados positivos também. A pesquisa mostra que a taxa de desemprego do Brasil, desde o começo de 2016, vem caindo. Desde o ponto mais alto, 13,7% no primeiro trimestre, para o percentual atual, que é de 12,8%. O crescimento é principalmente o das pessoas que trabalham por conta própria ou na informalidade. A polícia civil apreendeu 246 botijões de gás e prendeu seis pessoas em flagrante por comercialização ilegal de gás de cozinha em três municípios no Marajó. A ação policial fez parte da operação Botando Gás, que foi concluída nesta quinta-feira e agiu nos municípios de Cachoeira do Arari, Salvaterra e Souri. Quase 60% dos postos de venda de gás de cozinha vistoriados foram fechados por irregularidades. A Secretaria de Estado de Saúde Pública criou uma sala de vacinação extra para garantir a imunização contra o HPV, que vai funcionar neste sábado e domingo aqui em Belém. A Secretaria montou um posto extra de vacinação que vai funcionar neste sábado e domingo, no prédio do nível central da SESPA, no bairro Batista Campos. Haverá vacina contra o HPV quadrivalente para mulheres e homens de 15 a 26 anos de idade, de 9 ao meio-dia. O posto extra de vacinação deverá funcionar em todos os fins de semana até o mês de setembro. A vacinação para crianças e adolescentes de 9 a 13 anos de idade continua normalmente nos postos de saúde. O esquema vacinal para esta faixa etária consiste em três doses, sendo que a segunda e a terceira são dadas dois meses e seis meses depois da primeira. A vacina HPV quadrivalente é a principal forma de prevenção contra o câncer do colo de útero nas mulheres e contra o câncer de pênis, orofaringe e anos nos homens. E vamos falar de abalo sísmico. Os moradores do município de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará, sentiram tremor de terra durante a madrugada desta quinta-feira. O abalo sísmico de magnitude 3,5 na escala Richter foi registrado pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo. Apesar do centro da USP classificar o abalo de magnitude 3,5 como insuficiente para provocar danos ao município, os trabalhadores da mina de cobre do Sossego, que fica localizado em Canaã dos Carajás, sentiram o tremor e a Associação Paraense de Engenheiros de Minas registraram o caso em sua página oficial em uma rede social. Uma pesquisa aponta que os moradores de Belém estão fumando menos e assim evitando os seus familiares aos riscos do tabagismo passivo. Segundo pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, em oito anos foi registrada uma queda de 58% no número de fumantes passivos em domicílios, caindo de 16% em 2009 para 6,6% no ano passado. Comparada com outras capitais, Belém é a nona cidade do ranking. Quando observado o sexo, as mulheres da capital paraense apresentaram maior prevalência de fumantes passivos em casa, em comparação com os homens. No Brasil inteiro, o índice apresentou queda de 42,5%, com destaque para as capitais Cuiabá e Rio Branco. Fumante passivo é aquela pessoa que não fuma, mas que acaba inalando fumaça de produtos derivados do tabaco. Essa fumaça se difunde no ambiente e faz com que as pessoas ao redor inalem a mesma quantidade de poluentes que os fumantes ativos. Segundo a OMS, em 2013, o tabagismo passivo foi a terceira maior causa de mortes no mundo, perdendo para o tabagismo ativo e para o consumo excessivo de álcool. A Secretaria de Saúde de Altamira realizou uma semana de palestras sobre câncer bucal. Os palestrantes são profissionais conceituados na área de saúde bucal, e o público-alvo foram odotólogos, agentes comunitários de saúde, enfermeiros e equipes do programa Saúde da Família. O evento tem o intuito de alertar os profissionais de saúde, prevenir e diagnosticar precocemente o aparecimento do câncer bucal. A realização do evento se deu devido ao aparecimento de alguns casos no município, criando uma preocupação para as equipes do programa de saúde bucal de Altamira. O câncer bucal não é uma doença difícil de ser diagnosticada, basta que a pessoa fique atenta aos sintomas. Roberto Pires é presidente do Conselho Regional de Odontologia do Pará e um dos palestrantes do evento. Ele falou sobre ética e legislação na profissão, e diz que o encontro é importante para alertar profissionais sobre como trabalhar essa doença. De acordo com o profissional, o tabagismo é um dos principais fatores que desenvolve o câncer de boca. Esse tipo de lesão de câncer, ele está sendo muito investigado aqui no estado do Pará, e eu digo aqui, já adianto, principalmente na região nordeste do Pará, onde existe a cultura do tabaco, do fumo. Então essa região tem um alto índice de câncer de boca. Mas como o câncer de boca é uma doença crônica degenerativa, e ela tem vários fatores de risco, um deles é a heretariedade. O paciente que muitas vezes tem uma carga genética propensa a ter esse tipo de câncer, ele vai certamente um dia, se acrescentado aos fatores de risco, no caso é o fumo, o álcool, a exposição ao sol, isso tudo leva a uma pessoa com predisposição a ter o câncer de boca. Agora você falou que especificamente você vai palestrar sobre a ética do profissional, né? No que isso pode contribuir para o trabalho? Assim, sem dúvida nenhuma, acho que toda e qualquer profissão tem a sua ética profissional, né? E a nossa odontologia, assim como todas as profissões, principalmente aquelas que tratam da saúde das pessoas, é importante que o profissional conheça a sua ética profissional, o seu código de ética, a sua legislação, porque isso deve ser aplicado no seu dia a dia, né? Até porque hoje a população está muito ciente dos seus direitos. E um profissional que muitas vezes é negligente, ele atua com uma certa imprudência ou imperícia, ele é levado aos tribunais, né? E o Conselho Regional de Odontologia é um tribunal de ética, onde a gente apura, se porventura houve a falta ética desse profissional. A coordenação do evento tem o apoio da Secretaria de Saúde do município, que tem dado este espaço para que as coordenações realizem capacitações que são de grande importância, principalmente para os profissionais de saúde, porque são assuntos pertinentes à área da saúde e uma oportunidade deles adquirirem mais conhecimentos. O câncer bucal afeta lábios e o interior da cavidade oral. O câncer do lábio é o mais comum em pessoas brancas e ocorre mais frequentemente no lábio inferior. Este cirurgião bucomaxilofacial, que está há 10 anos em Altamira, falou dos casos e da importância em um diagnóstico mais cedo da doença. Na nossa região, nós temos uma demanda de pacientes com diversos tipos de lesões bucais. As lesões aparecem normalmente em pacientes que são tabagistas, principalmente, e os elitistas. Então, nesta condição, quando o paciente apresenta esses riscos associados ao uso de uma prótese mal adaptada, faz com que o paciente torne-se um candidato ao desenvolvimento de tumores ou lesões bucais ou até mesmo câncer de boca. Então, é neste sentido que nós precisamos fazer uma capacitação dos profissionais médicos, dentistas, o pessoal de saúde como um todo, e também conscientização do público leigo, para que possam fazer o seu autoexame e, quando percebido alguma alteração na sua mucosa, lábios, língua, bochecha, possam procurar a assistência de saúde. O câncer, normalmente, ele pode ou não apresentar sintomatologia. Na sua maioria, pode acontecer ardência, dormência, formigamento e o aparecimento de lesões que se mostram como nódulos palpáveis. Então, quando o paciente percebe qualquer alteração, seja ela uma mancha, seja ela um nódulo, seja ela uma ferida, ele deve procurar elucidar o que está acontecendo. Durante o evento, os profissionais farão avaliação clínica, exames na prática, notificações de casos e encerrarão o evento hoje com uma avaliação da semana. O Centro de Valorização da Vida, o CVV, em Santarém, no oeste do Pará, está buscando novos voluntários para ajudar nas ações do Setembro Amarelo no atendimento por telefone. Para ser um voluntário do CVV no atendimento ao público, no dia 30 de setembro, inicia uma seleção no posto do CVV. Os interessados devem informar o seu nome e o número telefônico para o contato. O CVV fica localizado na Travessa Sorriso de Maria, 525, no bairro Jardim, em Santarém. O telefone para informações é o 93, que é o código diário, 3522-0050. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição Leique Regulamentos Horários de Bares e Casas Noturnas em Altamira. Monsenhor Antônio de Assis Ribeiro será ordenado bispo amanhã em Orém, no Pará. E o bate-papo musical de hoje com o trabalho da cantora Thaís Badu. Após quase três anos tramitando na Câmara, a nova lei que regulamenta os horários de funcionamento dos bares e casas noturnas em Altamira foi promulgada. E com as novas regras, quem tem bar precisa renovar o alvará de funcionamento. A reunião convocada pelo Ministério Público do Estado discutiu a nova lei dos municípios de Vitória do Xingu e Altamira quanto ao funcionamento de estabelecimentos comerciais que vendem bebida alcoólica. Estiveram presentes os órgãos de segurança pública, representantes da ACIAPA e das secretarias municipais. A promotoria de justiça falou da importância da nova lei para a redução da criminalidade nas duas cidades. Essa lei municipal faz parte de uma série de ações que o Ministério Público procura para vaminizar essa situação da criminalidade nessa cidade. As pessoas falam assim, mas uma lei regulamentando o horário de bares, boates, restaurantes seria uma lei relacionada à segurança pública? Sim, totalmente a ver. Quando a gente fala em regulamentação de horário, a gente está tirando, na verdade, bebida alcoólica da rua em horários impróprios e está também restringindo a circulação de pessoas que, às vezes, se bebem, se alcoolizam e provocam alguns crimes, como o crime de homicídio, que é uma coisa prática, as pessoas que estão cometendo crime de homicídio estarem alcoolizadas. A nova lei foi aprovada pela Câmara Municipal de Altamira no mês de junho. As mudanças foram todas de acordo com o diálogo feito com o Ministério Público do Estado. Esta lei regulamenta o horário de funcionamento dos bares e similares na cidade de Altamira. Esta lei foi votada no mês de junho, foi aprovada por unanimidade. E, então, ela foi publicada, salvo engano, a semana passada e lá está especificando um prazo de 30 dias para ter validade. Então, bem em breve, ela já vai estar valendo em todo o município de Altamira. O Ministério Público, ele chamou o presidente da Câmara Municipal e, em reunião, a gente observou que existia uma legislação municipal que já regulamentava o horário de funcionamento dos bares, mas ela não tinha sido promulgada e nem publicada. Na verdade, essa legislação, se não me engano, não era de 2014. A nova lei estabelece horários diferentes para cada tipo de estabelecimento que vem de bebida alcoólica. Para bares, por exemplo, o funcionamento ficou da seguinte forma. Ela estabelece um horário de funcionamento dos bares, que seriam bares. Bares seriam, na sua própria essência, o estabelecimento que vem de bebida alcoólica. O horário de funcionamento é de segunda a quinta, até a meia-noite, como especifica aqui o seu artigo primeiro, e de sexta até sábado para domingo, das seis a uma hora. Restaurantes, lanchonetes e lojas de conveniência também possuem horário de restrição à venda de bebida alcoólica. Estabelecimentos que não estejam em sua razão social apenas funcionando como bar, mas também venda de bebidas alcoólicas, tipo restaurantes, lanchonetes aqui no município, lojas de conveniência, elas não têm limitação do horário, efetivamente, que foi falado na lei. É importante deixar claro isso. A lei também vale para as casas de shows. Existe um outro horário diferenciado, que é o funcionamento para esse estabelecimento. independentemente de venda ou não de bebida alcoólica, que a gente pressupõe que vá ter bebida alcoólica, estabelecimento até às três da manhã. As festas nos municípios de Vitória do Xinguí e Altamira também terão que respeitar os horários estabelecidos da nova lei. O que é o sujênese, na verdade, que eu estava falando anteriormente, seria as feiras de exposições e as épocas festivas, como carnaval e festas de final de ano, natal e ano novo. Nesses eventos aqui, independentemente de venda ou bebida alcoólica, só devem se encerrar até às três da manhã. O Ministério Público do Estado disse que enviará uma recomendação para todos os estabelecimentos comerciais cadastrados nas Secretarias de Finanças de Vitória do Xinguí e Altamira, esclarecendo o funcionamento da nova lei. O órgão deve realizar ainda, em parceria com a Segurança Pública e secretarias municipais, uma fiscalização nos estabelecimentos a partir de outubro. Posteriormente, já foi agendada outra reunião para fazer a fiscalização educativa em cima dessa nova lei. Na reunião, foi discutida também a desordem na emissão de licenças para os estabelecimentos por falta de comunicação entre os órgãos responsáveis pelo processo. Segundo a promotoria, o serviço será normalizado, conforme as leis, e os comerciantes deverão se adequar às novas medidas. Foi detectado um erro em relação ao fluxo de expedição dos alvarás. Na verdade, não estava tendo comunicação entre os órgãos fiscalizadores. A Secretaria de Finanças estabelecia uma licença, o bombeiro emitia dele, e na verdade não existia um fluxo. A última licença tem que ser a da Polícia Civil. Então, essa foi uma forma, isso já foi acertado. Na nossa recomendação, que foi publicada hoje, e foi encaminhada para todos os órgãos de fiscalização, a gente já dá o prazo de 30, sendo prorrogável até 60 dias, para que a Polícia Civil faça a busca desses alvarás que foram emitidos fora dessa legislação municipal e faça uma readequação. O Amfiteatro Coliseu das Artes do Espaço São José Liberto será palco para o Festival Música das Américas, hoje e amanhã, com oficinas, palestras e concertos de bandas sinfônicas. A programação do Espaço São José Liberto terá oficina de percussão, palestras e apresentação da banda sinfônica Antônio Malato, de Ponta de Pedras, grupo de percussão do Instituto Carlos Gomes, Bá, Pará e Franque Petraca, banda sinfônica das Forças Militares e banda sinfônica da Fundação Carlos Gomes. No sábado, haverá concertos da banda de música 31 de agosto, de Vigia, banda Rodrigues dos Santos, de São Caetano, de Odivelas, banda sinfônica Maestro Vale e concerto de encerramento com a banda sinfônica de Música das Américas. O Festival Música das Américas é uma realização do governo do Estado do Pará por meio da Fundação Carlos Gomes e Instituto Estadual Carlos Gomes. O projeto acontece simultaneamente em quatro cidades, Belém, Ponta de Pedras, Vigia de Nazaré e São Caetano de Odivelas, sendo que os eventos finais, com os concertos, com todas as bandas, são realizados aqui em Belém. E agora você acompanha a agenda cultural para este final de semana. Música Tony é apaixonado por cinema e poesia. O jovem vive um conflito interno causado pela ausência da figura paterna desde a infância. Mas tudo muda quando ele descobre que o pai, Nicolas, está de volta à Serra Gaúcha. O filme da minha vida é a dica para o fim de semana. E ele está em cartaz no Cine Líbero Luchardo. Música A fotógrafa Isabela Dias faz exposição na Galeria de Arte Contemporânea Azimuth, em Belém. Fotos em comuns mostram mulheres como protagonistas, sob a ótica da autora. O objetivo é inspirar visitantes e revelar a magia por trás do que é ser mulher. A exposição fica aberta até 18 de setembro. Música Rio Sonora Ciclo Internacional de Compositoras chega a Belém. O evento, que é colaborativo, reúne mulheres, compositoras e instrumentistas em uma iniciativa de dar visibilidade, promover e legitimar a presença da mulher que compõe a cena musical de Belém. A programação será neste sábado, a partir das 17 horas. Música Amanhã, na cidade de Aurém, aqui no Pará, o novo Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém, Monsenhor Antônio de Assis Ribeiro, terá sua ordenação episcopal, realizada pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Correia. Conheça agora Aurém, a cidade natal de Monsenhor Antônio de Assis Ribeiro. Município pequeno, quase 20 mil habitantes. A limpeza e a organização são naturais do lugar, como é nativa também, a vegetação e toda a beleza. Aurém é o quarto município criado no estado do Pará. Fica atrás somente das cidades de Cametá, Belém e Vigia, banhado pelo rio Guamá, que desemboca lá na Baía do Guajará, uma cidade cheia de riquezas naturais, conhecida também por seus belíssimos igarapés. Este igarapé de água cristalina foi batizado de Tia Loura, para homenagear uma senhora que morava em frente ao curso d'água, que era utilizado para lavar roupas e louças. Além das atividades domésticas, a Loura zelava pelo lugar, que acabou se transformando em ponto turístico e atrai visitantes. O reservatório tem um metro e meio de profundidade e é cercado por árvores de grande porte. Igarapé aqui não é exclusividade de ninguém e todos cuidam dos espaços. Ar lindo é um deles. Além de um igarapé no seu quintal, ele tem também muitas histórias para contar. Esse é o ponto mais importante da cidade de Aurém e justifica o seu surgimento. Atrás de mim, por exemplo, existem algumas pedras. Nessas pedras, havia uma cachoeira, que segundo registros históricos, era a segunda cachoeira do Rio Guamá. Por conta dela, os portugueses não conseguiram atravessar. Foi então que nasceu o Aurém. Por conta do assoreamento, a cachoeira secou. Neste ponto que eu estou, por exemplo, era um leito de rio que não existe mais. Aqui está a segunda cachoeira do Rio Guamá, que eles consideram, porque a primeira é lá onde está São Miguel do Guamá. E eles conseguiram transpor a cachoeira de lá em navegações a remo, acredito eu. Mas quando eles chegaram nesta, eles não conseguiram. Era realmente uma fúria. Pedro Teixeira, que é o grande navegador que subiu aqui o Rio Guamá após a descoberta de Belém, que foi com Francisco Caldeira e Castelo Branco. Mas Pedro Teixeira, ao navegar para cá, ele conseguiu transpor a primeira cachoeira. Porém, nesta não. E daqui por terra já acharam índios aqui, que são tupinambás, e seguiram até São Luís. Esse caminho por aqui, uma parte por água, uma parte por terra, economizava, era feito em 15 dias, quando que pela costa brasileira de Belém a São Luís eram três meses. Então, aqui passou a ser um ponto estratégico entre duas capitais. Eu costumo dizer que é um recheio entre duas capitais. O Uren ficou entre São Luís e Belém do Pará. O Uren passou pelos três períodos, colonial, imperial e republicano. Foi o último município paraense a aderir à república. No seu surgimento, foi base de comunicação entre duas capitais, São Luís e Belém. Era muito comum, não só os ataques, porque estava cheio de ingleses, holandeses, espanhóis, tudo aí na costa brasileira. Era muito comum barcos serem afundados com as correspondências. Isso aconteceu várias vezes, ou até mesmo, assim, uma tempestade. E por aqui era mais seguro. Subia-se o rio, até onde foi edificada a Casa Forte, Daqui, em comboio de burros, de animais, eles chegavam com os índios até, por trilha, até São Luís do Maranhão. A economia gira em torno da produção de subsistência e do seixo. Só para se ter uma ideia, os prédios construídos em Belém têm base aqui no município de Uren. A economia de Uren não é em grande escala, porque Uren hoje é muito reduzido. Uren é um município que teve pelo menos cinco emancipações diretas, fora as subdivisões, as sub-emancipações. Então, essas cinco emancipações reduziram o município de Uren. Hoje é um ovo, é muito pequeno. Mas a gente vê por aqui a cultura de subsistência, consumida e vendida aqui na cidade, como também a pecuária. A carne de Uren é maravilhosa, é uma carne boa. Tem também a extração de açaí, tem as olarias, que são coisas que, de certa forma, empregam aqui em Uren. Agora temos também as seixeiras. As seixeiras, sem dúvida nenhuma, dizem que Uren é a maior jazida de seixo do mundo. Sobre a cultura, Uren tem forte base religiosa. A padroeira é Nossa Senhora da Conceição. Mas São Benedito, Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora de Nazaré ganham grande repercussão aqui. Nós temos aqui a festividade de Nossa Senhora da Conceição, que é de 1 a 8 de dezembro. Mas, além desta, nós temos também, terminando a festividade de Nossa Senhora da Conceição, a gente se prepara para a festa do São Benedito, que é uma devoção também muito querida. O São Benedito sai em peregrinação nas comunidades do interior desde o último domingo de julho. Então, está em esmolação, como se diz, e volta em dezembro para a peregrinação aqui na cidade. E, dia 24 de dezembro, tem a grande caminhada, em média, 6 quilômetros de caminhada. Temos, além do São Benedito, a festa do Sagrado Coração de Jesus, em junho, coordenada pelo Apostolado da Oração. Temos também o Sírio. Estamos saindo da programação do Sírio. Para nós foi um momento de muita correria esses dias, está sendo justamente em virtude, preparando a ordenação do Monsenhor Antônio, que foi para nós, apesar de muito trabalho, mas uma alegria muito grande. Mas é claro que não poderia ser diferente tendo o município o nome de Ourém. Ourém é um nome repetido de uma cidade homônima, claro, lá de Portugal, também Ourém. Agora, por que Ourém lá em Portugal? E aí é que entra uma lenda de uma princesa moura, ou muçulmana, que foi capturada por Gonçalo Hermigues, que era um trovador, um cara muito... era um galã. Ele conquistou e queria desposá-la. E chegou com o rei e pediu para que autorizasse o seu casamento. Ele não só autorizou, como deu um castelo, que era o Castelo de Abidegas. Esse castelo em volta dele é... que formou a cidade de Ourém. Agora, o nome dela era Fátima, que é um nome muçulmano. E quando ela se tornou cristã, para casar com o Gonçalo, ela teve que mudar de nome. E o nome cristão que ela recebeu foi Oureana. Oureana. Em volta desse castelo de Abidegas, nasceu a Vila de Ourém. E então, Ourém lá de Portugal, repetido aqui, a gente é reflexo. Inclusive, Fátima, onde está o Santuário de Fátima, pertence ao Conselho de Ourém, que é o município de Ourém de lá. E a gente também fica feliz por essa coincidência. Seu José é português. Ele conta que os três pastorinhos eram de um vilarejo chamado Aljustrela, pertencente à cidade-município de Ourém, em Portugal. De facto, Ourém em Portugal é cidade e é município. Dentro do município de Ourém, em Portugal, está Fátima, que foi precisamente onde Nossa Senhora apareceu aos três pastorinhos, à Lúcia, ao Francisco e à Jacinta. Então, acontece que, para nós, Fátima, em Portugal, é o centro do mundo católico, de uma importância muito relevante, na medida em que Fátima é o local mais visitado em Portugal. Um português em Ourém não é coincidência. Seu José está aqui para desenvolver o trabalho de germinação. Isto foi uma causa que o nosso prefeito abraçou, que foi a germinação. A germinação foi um pedido do ministro do Turismo do Brasil, que pediu para que todas as cidades homónimas de cidades portuguesas, para que nós estabelecêssemos um intercâmbio de amizade cultural. Então, foi precisamente isso que eu vim fazer. O nosso prefeito já assinou um ofício, que já foi para o presidente da Câmara Municipal de Ourém, em Portugal, Dr. Paulo Fonseca. Eles mesmos já concordaram com a nossa germinação. Unicamente estamos à espera de disponibilidade do nosso prefeito para se deslocar a Portugal, para que seja assinado o protocolo. Essa é a cidade de Ourém do Pará, cheia de histórias, belezas naturais e curiosidades. Alegria dos ouremenses. E ainda falando sobre o novo bispo auxiliar em Ourém, reside a família de Monsenhor Antônio de Assis Ribeiro. Conheça a história dele, contada por Dona Domingas, Mãe e incentivadora de sua vocação. A 192 quilômetros da capital paraense está o município de Ourém. Cidade pacata, pequena em tamanho e grande no coração. Em seus poucos, mais de 560 quilômetros quadrados, cabem famílias acolhedoras, gente que trabalha e vive do que produz. Pessoas cheias de fé. A cidade respira religiosidade. Muitas escolas e ruas de Ourém levam nomes de sacerdotes que passaram por aqui e contribuíram com o processo de evangelização. Padre Ângelo Moretti, por exemplo, foi um barnabita muito querido pela população de Ourém, que dá nome a uma escola e cujos restos mortais estão enterrados dentro da igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição. Nós tivemos também uma presença aqui dos padres capuchinhos e depois, em 1930 para cá, foi capitaneada, coordenada pelos clérigos regulares de São Paulo, conhecidos popularmente como padres barnabitas, que assumiram toda a diocese durante este período, que era prelazia do Guamá. E então, em 1980, com a sagração do primeiro bispo de Ocesano, hoje já falecido, o Dom Miguel Maria Giambeli, padre barnabita, e ele se preocupou com a formação dos padres do lugar. E como eu falei, o povo respira religiosidade, Assim, basta olhar os nomes dos colégios. Colégio Padre Ângelo Moretti, Colégio Padre Ângelo Abene, Padre Antônio Vieira, Colégio Centro Catequético, Padre Marino Conte, algumas ruas da cidade também têm o nome de alguns padres. Na igreja dedicada à Nossa Senhora da Conceição, placas e faixas com dizeres de acolhimento ao Monsenhor Antônio de Assis Ribeiro, carinhosamente chamado de Padre Bira, que será ordenado bispo no dia 2 de setembro de 2017, aqui na sua cidade natal. Desde o anúncio, que foi anunciado pela CNBB, estava no site, na quarta-feira, no dia do anúncio, foi foguete na cidade, muita alegria, os WhatsApps, os Facebooks, ficaram sobrecarregados, porque muita alegria, muita festa, é a primeira vez que um filho nosso aqui do lugar vai ser elevado à dignidade episcopal. Então, apesar da gente estar na preparação para o sírio, na correria do sírio, nas caminhadas, mas não medimos esforço. Graças a Deus, a minha equipe está de parabéns, e foi uma carreata que não estava também prevista. Nós fizemos assim por experiência, que ele ia chegar aqui, ia ter acolhido aqui na igreja e pronto. Mas a equipe se preparou desde a nossa comunidade do Arraial do Caeté. O carinho que se estende por onde o Monsenhor Antônio passa, começou em casa, no colo de Dona Domingas. A senhora vê que na Itália todo mundo gosta dele, e aqui em Orem todo mundo gosta dele. A senhora sabe que, quando falam que o padre Ibira vem chegar em Orem, todo mundo vai para a missa dele, porque ele reza uma missa muito bonita, né? Segundo os relatos da mãe, Monsenhor Antônio se encantou pelo sacerdócio ainda na infância, e como mãe, ela sempre estimulou a vocação do filho. Porque é desde pequenino que ele dizia que ele queria ser padre. Aí nós colocamos ele na aula, para ele estudar, aí depois ele veio para cá para Orem, tirou a quinta série, aí depois ficou aí, depois que ainda tirou a sexta, aí depois os padres souberam que ele queria ser padre, né? Aí vieram buscar ele, levaram. E como é que a senhora recebeu essa notícia de... A senhora diz para ele, não, meu filho, se você quer ser, eu vou lhe apoiar. Não, eu disse mesmo, eu disse que se eu não morresse, ele ia ser padre, porque eu ia lutar com ele. Porque a gente, só mãe que sabe, né? Mas só mãe que sabe, quando tem um filho que é padre, e agora bispo. A notícia sobre a ordenação episcopal episcopal já havia sido dada em segredo para a dona Domingas, que como mãe, a exemplo de Nossa Senhora, guardou no coração até o momento certo. Ele pediu assim, mãe, não vai divulgar para ninguém. E o Papa me chamou para me ser bispo. Aí eu disse só para ele, assim, vem, meu filho, isso foi Deus que te chamou, então consiga, porque Deus é nosso poderoso, né? Só Deus é quem. E aí, conseguiu, né? Mas o carinho não é só de mãe, afinal, o amor nasce no seio materno e se estende a todos. Em uma família de 12 filhos, não poderia ser diferente. Claudineia se emociona ao falar do irmão e reconhece nele um bom pastor, sempre preocupado com todos. Ele sempre foi um excelente irmão, sempre se preocupou com a parte religiosa, assim, com a gente. Sempre perguntou se a gente frequenta a missa, né, todos os domingos, que é muito importante para a gente. Como ser humano, assim, a gente sempre deve ter aquela parte religiosa dentro da gente, né? Porque Deus está em primeiro lugar na vida da gente. Coração de mãe entende tudo. Desde o início, dona Domingas sabia que a vida do filho seria de missão. O novo passo dado pede mais responsabilidades e, claro, muito mais oração. Todo tempo ele pede para rezar e eu, quando chego na igreja, eu digo, olha, vocês são muito amigas do Padre Bílio. Rezem por ele. Porque eu rezo toda noite pelo meu filho. Por todos, né? E em Orem, Monsenhor Antônio de Assis Ribeiro recebeu a equipe da Rede Nazaré de Televisão e falou sobre sua vocação. Um novo caminho inicia na vida de Monsenhor Antônio de Assis Ribeiro. Padre Bira logo será Dom Antônio, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém. Uma notícia recebida dessa forma. Foi uma uma sentença de muito impacto emocional. Eu nunca me predispus para isso, nunca me me programei para isso, nunca me projetei para isso, pelo contrário, a minha paixão era ser sacerdote, a minha paixão era ser padre e viver como padre. E sempre procurei me esforçar para viver da melhor maneira possível. Eu estava fazendo um curso de especialização em Quito, já tinha começado o ano passado, estava agora na segunda etapa do curso e numa manhã, dia 12 de junho, me veio esse telefonema de Brasília, assustador, dizendo, olha, o Papa lhe nomeou Bispo Auxiliar de Belém do Pará. Então, isso foi um impacto muito grande. Mas, quando Deus chama, já preparou tudo e não é de hoje. O chamado à vida religiosa já era sentido na infância. Começou com uma chama pequena, que foi crescendo com o passar dos anos. Em 1979, no dia 8 de dezembro de 79, houve uma ordenação sacerdotal do padre Antônio Moraes, que hoje é padre da Arquidiocese de Belém, foi nessa experiência, nessa ordenação sacerdotal, nessa festa, portanto, para a cidade, para a igreja, para a Arquidiocese de Belém, que me veio diretamente um chamado, um padre salesiano, o padre Manuel de Jesus, olhando para mim, ele já conhecia uma das minhas irmãs, porque era interna lá no Colégio Nossa Senhora da Anunciação, pergunta, ah, você que é o Bira, então, quando você vai para os salesianos, quando é que você vai entrar lá no aspirantado salesiano, em Anindeu, assim, todo jeito, assim, muito brincalhão, assim, bem, o certo é que, bem ou mal, anos depois, eu estava lá no aspirantado. A decisão de entrar para o seminário se deu aos 19 anos, e ele teve o apoio familiar, base para todo início de caminhada. Bem, em Anindeu, no Centro Vocacional Salesiano, eu fiz o meu ensino fundamental, e foi um processo de convivência contínua com os salesianos, portanto, eu fiz a sexta série, sétima série, oitava série, até o segundo ano do ensino médio. Ali, sim, terminando o segundo ano do ensino médio, eu recebi a proposta formal dos salesianos para seguir a vida salesiana, para iniciar o pré-noviciado. Até então, era uma experiência de aspirantado, era uma experiência de convivência, mas nessa experiência de convivência, eu fui me contaminando com o espírito salesiano, portanto, de alegria, de entusiasmo, de trabalho com jovens, de convivência, de espírito de família, fui uma experiência muito rica. E eu disse, sim, vamos lá, esse ideal salesiano, esse modo de ser igreja, esse modo de ser sacerdote, me atrai bastante, eu quero fazer essa experiência. E segui adiante, fui para Manaus. Como padre, trabalhou em três paróquias, animando os jovens a viverem em Deus. tem um canal na internet chamado Promover o Bem. O próprio nome já esclarece o objetivo. Eu fui ordenado sacerdote aqui em Orem, em 1995, portanto, há 22 anos atrás. E, a partir daí, eu assumi várias responsabilidades. Eu trabalhei vários anos na formação, com os postulantes, com os pós-noviços, estudante de filosofia, teologia, fui professor aí em Belém. Trabalhei como diretor de escola, trabalhei como paróquio, três vezes, em paróquias, em lugares diferentes, em dioceses diferentes. E, nos últimos anos, eu estive assumindo a responsabilidade de vice-provincial da província salisena da Amazônia, da Inspetoria Salisena Missionária da Amazônia. Estava também trabalhando na Pastoral Juvenil, um trabalho muito significativo, de articulação dos movimentos juvenis, dos grupos juvenis, de todas as nossas paróquias e obras. E também trabalhei no ensino superior, como professor e como membro da diretoria da Faculdade Salisena Dom Busco. Como bispo, ele vai conviver com Dom Alberto Taveira Corrêa e Dom Irineu Romã, auxiliando nos trabalhos da Arquidiocese de Belém. no coração, as melhores expectativas para esse novo chamado. E aquele que me convocou está comigo? Então, se é dele, então vamos lá. A consciência vocacional através da meditação, da oração, faz com que a gente diga, olha, eis-me aqui, estou aqui para servir. Então, se é obra de Deus, ele vai me conduzir. Então, eu me coloco como alguém que foi chamado para um serviço e desejo servir com alegria. E amanhã, a partir das 10 horas da manhã, a Rede Nazaré de Televisão transmite ao vivo, direto de Orem, a ordenação episcopal do novo Bispo Auxiliar de Belém. Dia de sexta é dia de música e no bate-papo musical de hoje, uma conversa sobre a produção artística. Nossa convidada é Thais Badu, uma das atrações do Ciclo Internacional de Compositoras em Belém. Marcos, neste fim de semana, Belém recebe o Sonora, Ciclo Internacional de Compositoras. Será a primeira parte agora, neste sábado, aqui no Zig. E na semana que vem, no outro sábado, terá a segunda parte, que será no Casarão Floresta Sonora. Neste primeiro dia, entre as convidadas, entre as compositoras que irão se apresentar, está a Thais Badu, que está aqui do meu lado, que é a nossa convidada do bate-papo de hoje. Thais, obrigada por conversar conosco, é um prazer te ter aqui no Nazaré Notícias, para a gente entender um pouco como é que é essa proposta do Sonora e o que que tu vai trazer para o palco do Zig nesse sábado? Primeiramente, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na TV Nazaré, falando um pouco desse trabalho e desse ciclo internacional de compositoras. É um ciclo só para mulheres que acontece em vários países e, finalmente, ele chegou aqui em Belém e eu estou muito feliz de ter conseguido entrar nesse primeiro trabalho, nesse primeiro ciclo com ele, com o meu projeto novo, que vem misturando o hip-hop, falando de causas femininas, raciais e tudo que engloba as dificuldades que a gente passa de preconceito, racismo, mulheres na luta e esse projeto, esse ciclo internacional de mulheres é muito importante porque alavanca a mulher no cenário musical. E sobre essa questão da composição, tu estavas falando dessas causas, dessas pautas que são femininas. Como que tu leva essas causas para a tua música? Como são as tuas composições? Olha, as minhas composições elas são bem muito do que eu vivo. Eu não comecei cantando rap, nem o que eu estou cantando hoje, nessa mistura. Na verdade, eu comecei estudando canto lírico e depois que eu saí do canto, eu comecei a tocar em algumas bandas, fazer gig pela noite, mas sempre escrevia muito, sempre escrevia sobre o que aconteceu comigo, sobre tudo o que estava ao meu redor. É uma válvula de escape mesmo, funciona como uma poesia mas é musicada, porque eu estudei música. Solta o cabelo, menina, remexe a tua saia morena e roda e dança e balança e roda e dança e balança Solta o cabelo, menina, remexe a tua saia morena e roda e dança e balança balançando pra lá e pra cá e a moça bonita Só pra te falar, esse é a Thaís, antes usava o sobrenome dela que é Thaís Ribeiro e agora está usando Thaís Badu. Queria que tu me contasse como é que foi essa transição e qual é o significado dessa palavra tão forte? Tá, Thaís Ribeiro é o meu nome, né? Normal, eu sempre usei ele, nunca tinha pensado em um nome artístico pra usar, sentia necessidade de mudar pois Thaís Ribeiro é um nome muito comum então estava dificultando o meu trabalho de divulgação desse trabalho novo, né? E aí eu estava procurando um nome que fosse simples e que tivesse um significado bem forte. Descobri o Badu, o Badu veio pra mim, apesar de ter outra cantora famosa também que tem o Badu, mas eu nem realmente não pensei assim nisso, foi uma coisa que foi um encontro. E o Badu significa, é um nome africano que quando dado a mulher ele tem o significado de poderosa, uma mulher que tem um poder. Eu achei que era super simples e ele me representava muito. Porque eu me sinto poderosa. E essa questão do poder, do empoderamento feminino, né? Tu fazes parte de um grupo que é o Crio das Minas. Sim. Explica pra gente o que é esse projeto. Olha, Crio das Minas nada mais é do que a união de várias mulheres que querem falar da sua realidade. É a mesma coisa que eu já fazia na minha música, mas eu tive o prazer, a gratidão universal de encontrar meninas que também sentiam a mesma necessidade de falar sobre o seu contexto, sobre a periferia, sobre não ser rica, sobre todo o processo difícil que é uma mulher se inserir na música. E tu voltaste pra Belém agora no começo do mês de agosto, né? Como é que foi? Chegaste aqui já com uma agenda cheia, como que eu percebi. É, a gente chegou pra fazer algumas compromissas que já estavam pré-vistas e a Crio das Minas também já tinha evento, eu já tinha shows também pra fazer e aí só tá crescendo. Era pra eu ter voltado pra lá e olha, eu fiquei aqui até agora. Antes de eu voltar, eu recebi a notícia de que eu tinha passado ano só na hora. Eu falei, não, vou ficar agora, pelo amor de Deus, não vou perder, né? Então, deixa esse convite pra quem tá nos assistindo pra, tipo, prestigiar nesse fim de semana. Ó, nesse final de semana, sexta-feira, hoje, né, vai tá rolando a Casa Plástica que é um evento da Melissa que vai tá rolando na Casa Oian e a Crio das Minas vai tá tocando às sete da noite. Então, cheguem lá, vamos curtir o som, vai ser muito lindo. Amanhã, no sábado, tem aqui o Sonoro, eu convido todos vocês a virem também prestigiar essas mulheres maravilhosas que vão tá tocando aqui no Zig, Casa Aberta. A partir das cinco horas, termina às onze. O meu show, o Thaís Badu, vai ser às nove da noite. Todos vocês estão super convidados. Então, bora lá. Vem com a gente. Obrigada, Thaís. Foi um prazer te conhecer. Te desejo muita luz, muito sucesso. E eu desejo também todo sucesso a todas nós que estamos na luta, na batalha. Agradeço a TV Nazaré por esse espaço. Sempre que precisar, a gente tá junto, com certeza. Ah, muito obrigada. Olha que a gente sempre vai precisar de ti e da tua energia. O Nazaré Notícias fica por aqui. Um bom fim de semana pra todo mundo com o show da Thaís na sexta, hoje e no sábado e até segunda-feira. Tchau, tchau.